Olá a todos do canal, boa noite família, boa noite a todos do canal Adriano Araújo Família, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar as notificações e deixar seus comentários abaixo, tá certo? Caso Lucilene, né? Galera, no Caso Lucilene e o Grupo Lucilene para o Brasil, né? Como é que vocês vão fazer para participar desse grupo, pessoal? Pois bem, você vai lá no Facebook, certo? Coloca Márcia Ferrari, Márcia Ferrari Pesquisa E lá você pede o contato da Márcia e aí ela coloca vocês no grupo, tá certo? No grupo Lucilene para o Brasil, né? A Márcia aí fez um grupo com os familiares Para quem quiser participar do grupo Lucilene para o Brasil Só entrar em contato com ela, vocês pesquisam lá no Facebook Márcia Ferrari, tá certo, galera? Márcia Ferrari na pesquisa no YouTube, tá certo? Essa é uma novidade que eu venho trazendo no Caso Lucilene Para vocês que quiserem participar do grupo aí da Lucilene, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus Um beijo no coração e um forte abraço, tá certo, galera? Também não se esqueça de apertar as notificações e deixar seus comentários abaixo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau